Ao todo, 15 canções e 4 instrumentais concorreram ao 5º Festival de Música Som da Cidade. A premiação faz parte da programação de aniversário da capital acreana. Aqui vem trazer toda a expressão musical da nossa cidade, são diversas apresentações que estão ocorrendo. 38 artistas tiveram as suas músicas apresentadas e agora aqui é a grande final, momento especial. Vamos gravar depois um CD com as músicas finalistas e nós estamos com muita alegria aqui hoje, comemorando o aniversário da cidade e mostrando o que Rio Branco tem de bom na nossa música. Todas as músicas são músicas autorais de composição de artistas acreanos ou artistas que adotaram Rio Branco como a sua cidade. O festival reúne estreantes e veteranos com o mesmo objetivo, prestigiar os talentos musicais da capital. Nós temos aqui uma união de gerações, temos gerações aí que vêm da música acreana de muito tempo e agora os novos talentos também da música acreana. Então eu fico muito feliz e a juventude está aqui presente, claro, prestigiando esse momento porque música é arte e é diversão e é esse momento também da gente ver aquilo que está sendo bem produzido aqui na nossa cidade de Rio Branco. A canção do músico e compositor Anderson Ligut foi agraciada pelo público e ganhou em primeiro lugar no festival. E ele não esconde a alegria de ter participado desse encontro. É um encontro de artistas de Rio Branco e eu estou muito agraciado, muito feliz por esse prêmio, que é fruto de um trabalho que a gente já desenvolve aqui na cidade e concorrer com vários compositores, gente nova chegando e muitos que participaram já estão aí na estrada há muito tempo, então me sinto muito feliz e ilusoneado com esse prêmio. Quando a calma do céu foi vivo, a risa do sol que eu fomei a dar, a bruna e a ruta da baranda, a bruna e a ruta da baranda e a ruta da baranda e a ruta da baranda e a ruta da baranda.